Eu não entendo nada de política, mas o Toma entende. A Marta gosta do Toma, o Natinho gosta, o Alckmin gosta, até o Lula gosta. Olha bem essa carinha, é mais bonitinho que meu pai e a mãe. Eu vou fazer como todo mundo e também vou gostar dele. Deixa de ser abestado, vota no Toma 141 pro Senado.